Estourou Vai, vai, e aí? Pau, Vitor Pau, Vitor Pau, tome aqui, estourou Vai, vai Olha ela, olha ela Vem lá de papajinho, vem dançar na sua velha Olha ela, essa fila, a minha blogueirinha todo junto E olha ela, me esvanejando E deixando a sua enroque, não tive o paredão E ela batiu por um paredão E ela batiu por um paredão Toda a sua vida, meu parceiro, o Rio do Teres, estamos juntos Ela batiu por um paredão E ela batiu por um paredão Ela batiu por um paredão Olha ela, me esvanejando, vem dançar na sua velha E aí, e aí? Vai, olha ela Olha ela, é da filha de papajinho E as vaqueiras atualizaram, tá aí, hein? E as vaqueiras atualizaram, me esvanejando, vem dançar na sua velha E as vaqueiras atualizaram, eu tive o paredão Olha ela, olha ela Ela é da filha de papajinho Vem dançar na sua velha E as vaqueiras atualizaram, vem dançar na sua velha E as vaqueiras atualizaram, vem dançar na sua velha E as vaqueiras atualizaram, vem dançar na sua velha Ajoa E aí, ó